Mas assim, uma coisa que eu queria perguntar Você que entende bastante cinema, mano É impressionante, eu tava reassistindo Vikings agora, ainda tô na verdade Nunca vi Eu não vejo nada, eu vou tentar Parar de zoar um pouco Não, relaxa, mas se você não viu, você pode falar que não viu Eu não vejo nada do que eu comento, eu só vejo coisas que eu não comento Ah, incrível, isso vai ser Mas é que é tipo assim, vamos supor Se eu desse a minha opinião sincera sobre qualquer coisa Que eu vejo, as pessoas iam me odiar Porque é assim, o que acontece Concordo Em código morse, ele acabou de falar que tá foda Eu tô um pouco exaltado, que isso aí é coisa da minha profissão Coisa brava, bruta, você tava reclamando de ser comediante Eu vou reclamar de falar de coisa de Cultura pop que tem fã É foda, mano O cara queria me jurar de morte uma vez que eu falei mal do Capitão América Que aliás é um bosta, viu Eu quero que se foda o Capitão América Ó, veja bem, veja bem Spider-Man é bem mais legal, mas desculpa, vai, continua Nossa, eu senti uma carga agora, meu Não, mano, veio, veio Mano, esse cara Vem se formando um clima desagradável, né? Cara, esse cara, eu só vi no olho dele ali Tá ligado? O olho dele tremeu até de tanta situação O que aconteceu, cara? O que fizeram com você, Rolandinho? Não, eu tô numa situação Os fãs te pegaram na porrada Eu não comento nada que eu assisto Eu só comento coisas que eu não assisto Eu vou explicar porquê Não assisto nada que vocês iam comentando Eu não assisto nenhuma das coisas Nunca assisti Certo Porque o que acontece? Se você dá a sua opinião E ela não segue estritamente a opinião Que já está definida nos três portais De crítica da internet E nos núcleos de fãs de grupos privados do Facebook Você é rechaçado até a morte Música 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 Música